O António! Tu és maluco! O António! O António! Sim pessoal, este vídeo aqui vai ser único e exclusivamente para fazer uma prank ao meu grande amigo Dark Frank. Porque todos nós sabemos que ele gosta muito de mim. E gosta muito de irritar. E gosta de fazer coisas boas. Sim. Muitas coisas boas. Pronto. Esta vai ser a minha paga para ele. E qual é que vai ser a ideia? Bem, já anda a plenar este aqui há alguns dias. Estou a falar abaixo porque ele está ali ao pé. O quarto dele aqui já ao pé do meu e espero que ele não esteja ouvindo nada porque até agora tem dado tudo certo. Aliás, mais ou menos tudo certo. Está a ver agora uma onda enorme de pranks novas e muito engraçadas de se fazer. E eu por acaso inspirei-me nesta aqui. Ai! Meu Deus! Que porra isso! Demora-se! Não vá novas! Sim, em que basicamente este senhor enche um pote cheio de uma coisa lilás violeta não sai azul e tira no banho o amigo dele. No primeiro momento eu pensei que aquilo era tinta. Uma tinta aí qualquer que tivesse propriedades assim permanentes. Para que ele ficasse daquela maneira, não é? Porque imaginei só andar aqui todo azul com o cabelo azul a andar assim na rua. Eu acho que vai ser hilariante. Vai ser muito engraçado. Mas na verdade aquilo não é tinta pessoal. Ele é uma espécie de líquido que se compra nas farmácias. Coisa que eu só consegui reparar depois de uma grande pesquisa na internet. Coisa que é mais fácil na internet do que na vida real. Porque eu, das quatro farmácias que eu fui uma tinha três unidades. E são muito, muito pequeninas. Espera aí que eu vos vou mostrar. A basicamente é isto aqui. Violeta ginsiana ou ginsiana, não sei. E eu vou precisar de ajuda. Neste momento são 23 e 17 e vou contar o meu plano adante. Vamos lá ver se ele vai ajudar. Sim, depois da última que eu fiz. Não sei se ele está muito contente mas eu vou lhe contar aqui a ideia. Que barulho senão ela vem aí. Ai rapidez eu assina. Eu só tenho três. Eu acho que vou precisar de pai um. Tipo mais uns 10. Mas é muito complicado arranjar isto aqui. E se apartares assim? Não, não, não. Isto aqui, tu não tens a noção como é complicado arranjar isto meu. Então. Eu fui a quatro farmácias e só uma é que tinha três. Mas o que é isso? Isto é um líquido. Não interessa. Vais-me ajudar. E depois ele vai-me trovar. Não, mas cópia da chave. E depois... Nós fomos arranjar uma maneira qualquer. Mas antes... Oh arrumba-as a ver. Vai lima senhor. Arrumba-as a ver. Mas vai-me ajudar. Alguém arrumba a porta. Vais-me ajudar a fazer isto. Está bem. Não tenho nada a ver com isso. Próximo passo pessoal é tentar encontrar mais disto. Pessoal. Depois de duas horas a tentar encontrar. Consegui encontrar a sair de casa já tipo há algum tempo. Está aqui. Está aqui. Mas infelizmente só consegui arranjar mais três. Está muito difícil. Eu nunca soube violeta cienciana. Era muito difícil de encontrar aqui em Portugal meu. E está a chover muito. 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 Vamos lá ver se isto aqui vai dar certo. Meu Deus. Tem que dar. Tem que dar. Bem dia três pessoal. E está a ficar complicado mas. Epá. A expressa é a última a morrer. Mas pronto. Começando aqui pelo ponto de situação pessoal. Eu já tenho aqui tudo preparado. Basta só ele estar aqui em casa. Mas o problema é que ele não está em casa meu. Já saiu há algum tempo. E eu não sei para onde é que ele foi. Entretanto já consegui também mais três. Vocês sabem que era eu. Entretanto já consegui mais três. Hum. Tenho aqui a tesoura. E já tenho aqui também um recipiente para meter aqui o produto. Zé é só. É só. Está aqui. Ele já está aqui. Meu Deus. Eu tenho que arrumar isto aqui tudo. Espera aí. Calma na água. Está em casa. Ela está em casa. Ela está em casa. Oh meu Deus. Eu nem acredito que eu vou conseguir fazer isto. Uma coisa que eu não pedi pessoal. É para vocês deixarem muito like aí. Partilhem também muito com os vossos amigos. Porque eu acho que esta aqui vai ser a maior trollagem de sempre. Muito dark. Está a tomar banho. O quê? Está a tomar banho. O quê? Ele está a tomar banho. Pega na câmera e fica e me filma. Está a gravar? Já, 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 já. Está gravando? Ele vai ficar azul, vais-me mostrar. Isto é pelo jogador de LOL, é pelo irritar o amigo, é por tudo. Ele vai ficar azul para sempre. O teu gajo vai-te matar. Não vai a nada. Você acha quem é que ele vai virar? Ele vai virar um Police Toys. Oh, isto aqui vai-me saber tão bem. O teu gajo está a cantar. Como é que está o meu dedo? Como é que está? Isto aqui é o meu dedo. Ele vai ficar assim no corpo inteiro. Eu vou dançar. Estão em pó. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. É o meu dedo. Oh Pio! Oh Pio! Eu não tenho almoço. Cake! Ele ainda não tem noção do que é que vai acontecer. Ele está muito azul. Olha o meu dedo. Olha a minha mão toda. Ele está assim no corpo inteiro. Ele não tem noção. Ele vai ficar muito azul. Vais lá ver. Espera aí. O gajo vai-te matar. Não era hoje que ele tinha que ir ao shopping ou amanhã ou o quê? É hoje que ele vai ao shopping. Ai, eu conheço. Mas você não é fixe. Ninguém é para reconhecer o gajo. Police Toys. O branco virou azul. Um... Oh António... Oh tu és de maluco. Oh T…… Oh António... OLGA. . O branco virou relax. Oh Pio... Quando se for? Puta eu estou com muito fe koll. Olha o que tu me fez assim. No rosto. Como é que sou o Arist ? Isto é tinta de cabelo, di? Isto não é mau para tomar essa mi**a que é ó. Por que... O branco virou azul. Aquela é violeta, não é? Parecia azul. Pio, vais-te mudar ao hospital. Isto está a margar muito, Pio. Entra no banho. Sai no banho. Sai no banho. Não sai, Pio. Tu nem sabes a quanto tempo eu estou a tentar planilhar isto, Pio. Eu estou a ficar muito assustado. Isto não está a sair, Pio. Isto não está a sair, Pio. Isto não está a sair do corpo. Estou a sair a estomacorfo. Então o que é que és que eu faço? Faz uma esfregada. Eu sei o que é que ele parece. Ele parece o Gengar do Pokémon. Isso é verdade. Olha, olha na visualização. Pokémon bom, banhá-los todos. Isso eu sei. Contigo eu vencerei. Gengar, escolha-te a ti, Gengar. Gengar, ataque de susto, Gengar. Não, 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 não. Não, não, não. Vais eu tirar a estomacorfo? Eu não vou levar nada, meu. Meu Deus, está muito grave. Está muito grave. Mas pronto, missão concluída. Conseguimos trovar o Dark. E meu Deus também, como assisto aqui que eu já não sei mais. Olá, Dark. Olha aqui a luz. Olha aqui, olha aqui. Meu Deus, temos aqui um Gengar em casa. Não, 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 não. Não tenho noção. Tu também és f******. Vocês vão ter noção. Eu já fui ver à net. Deixa um like, deixa um like, deixa um comentário. Tu faz-me interromper por duas semanas o meu trabalho, pô. Eu tenho que ir a reuniões, pô. Pô, Dark, isso é uma brincadeira. Olha aí. Um branco, vem um lilás. Como é que eu vou assim a reunião, pô? Mais a reunião assim. Diz que é um novo tom de pele. Diz que é um violeta sensual. Isto não sai da unha, piso. Não, 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 não. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Diz o pessoal, deixa-me muito like. Eu não vou dizer nada. Ah boa, estou de **** muito like, muito like aí. Legendas por TIAGO ANDERSON